Essa é a história do filho do demônio. Um homem repleto de raiva e rancor. Um homem que sempre deixou seus instintos agressivos os guiarem. Um homem que foi exilado da sua própria vila. Mas eu sei que você já conhece o começo dessa história. Então, que tal continuarmos de onde paramos? O mundo é muito grande, pra não sair vagando por aí. O que exatamente é ser forte? O que é ser intocável? O que é ser invencível? Um homem, qual a sua lâmina era uma só com o céu e a terra, uma vez disse. Invencível é só uma palavra. Ter uma lâmina, com a habilidade de permanecer a vida. Isso sim é uma coisa invejável. Qual o valor da vida? O que significa seguir o caminho da espada? É seguir um caminho de morte? De sangue? De caos? Não! Essa neblina em meus pensamentos. Destrói até mesmo o melhor guerreiro. Então, que ilumine minha mente. A história continua. Já que o filho do demônio busca se iluminar. E entender, cada vez mais, o significado da vida. No começo, eu havia dito que essa é a história do filho do demônio. Mas me deixe corrigir. Essa é, na verdade, a história de um Sashi Miyamoto. Um homem que continua vagando. E isso aí, eu vou falar.